Pela sequência, o que vem agora? A gente tem falado aqui que o buraco na pista é perigoso, à noite, motociclista. O cara estava passando de moto, ele ia em uma garupa. Ah, mas não deu outra. Caiu no buraco e por pouco que não perdem a vida. Vamos ver. O acidente aconteceu na PR317 sentido a Iguaraçu. O motociclista trafegava aqui pela rodovia. E o que teria ocasionado o acidente, segundo informações do Corpo de Bombeiros, é um buraco na pista com uma profundidade de aproximadamente 10 centímetros. Reclamações como estas das más condições aqui desta rodovia são comuns. Inclusive, a nossa equipe já registrou várias ocorrências aqui neste trecho. O rapaz que estava pilotando a motocicleta junto com a garupa que estava atrás foram socorridos e também encaminhados para hospitais da região. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar, eles não correm riscos de morrer. O condutor da motocicleta é um homem de 43 anos. Ele teve um traumatismo crânio encefálico leve e vai ser encaminhado ao Hospital Metropolitano. Já a passageira, uma mulher de 42 anos, apresentou somente escoriações, está consciente, orientada, e vai ser encaminhado ao Hospital Universitário. Ninguém corre risco de morrer? É, a princípio, até o momento, não são lesões muito graves. O do condutor da motocicleta, por ser um traumatismo crânio encefálico, somente após exames no hospital, que poderia dizer sim a gravidade em si da lesão. O combinado na época do pedágio era o que fosse arrecadar da manutenção nas rodovias que não tivessem pedágio. Isso não aconteceu. E há 20 anos atrás que nós estamos falando isso aí. Ninguém faz absolutamente nada. E as vidas vão se ceifando. Vamos lá, deixa eu falar para você da Tecnoótica.